Uma dica muito importante pra vocês é que depois de 30 minutos, 40 minutos que tá agindo o produto, é bom você revisar, abrir de novo o papelzinho, revisar, ver se a cor tá uniforme. Às vezes, se tiver mais claro na raiz limpa, replica o produto do meio pra ponta. Aqui, ó, ainda seguindo a linha de contorno, eu vou pegar essa lateralzinha aqui, ó. Também, e vou clarear. Mesma coisa, irissando até em cima. Não precisa irissar daqui, de baixo pra cima, porque aí a gente não consegue marcar muito esse contorno, tá? A gente geralmente vai do meio pra cima. Dá pra fazer também de baixo pra cima, porém, é outra técnica e acaba mais, evidenciando mais as pontas. Aqui, ó, de novo, a gente vai pegar outra mecha bem fininha. Eu gosto de um contorno mais marcado. Fica bem lindo quando faz a finalização com o Baby Lease. Aqui, ó, o Baby Lease